O conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que objetiva alcançar mudanças sociais por meio do embate político, conforme seus valores e ideologias dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico, permeados por intenções sociais, podem objetivar a mudança, a transição ou mesmo até a revolução de uma realidade hostil a certo grupo ou classe social, seja a luta por algum ideal, tanto político, social, econômico, religioso, enfim, entre outros. Agora eu irei falar o que é feminismo. O feminismo é um movimento iniciado por mulheres a fim de obter igualdade de direitos entre os gêneros. O feminismo originou-se em 1848 na Convenção dos Direitos das Mulheres em Nova Iorque. Um pouco depois, em 1857, também em Nova Iorque, houve o movimento grevista feminino, onde as mulheres que trabalhavam numa fábrica em condições insalubres, nada desejáveis, acabaram entrando em greve e foi um movimento bastante reprimido pela polícia. Decorrente de um incêndio que houve na fábrica, 129 mulheres morreram, né? E aí deu o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, na sua partida aí. Há rumores que dizem, assim, que foram patrões que colocaram incêndio, o fogo na fábrica, mas há também que indica que foi acidente, né? E isso aí depende muito do ponto de vista da análise. Falando sobre o Brasil, na época do Império, as mulheres queriam ter direito ao voto, porém elas não conseguiram, naquele momento, conquistar o voto porque elas não eram reconhecidas como cidadãs. Eram ainda dominadas e obedientes aos seus pais e seus maridos. O feminismo atual do século XXI, ele visa encontrar a liberdade de igualdade da mulher sobre seu próprio corpo e também a igualdade sexual, porque as mulheres ainda são reprimidas por conta de estarem inseridas numa sociedade machista. Uma das causas que o feminismo também defende é a legalização do aborto, como também a mulher, por a mulher ter propriedade sobre o seu próprio corpo, como a mulher tem direito de determinar o que fazer ou o que não fazer com o seu próprio corpo, a legalização do aborto é também uma questão defendida pelo feminismo, assim como o trabalho da prostituição também é uma questão que alguns grupos divergentes de feminismo defendem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL